Eu tinha um mini, mini spoiler disso, mas eu tinha até esquecido, eu tinha até esquecido disso. Vocês dois já iam morar juntos, ia tá rolando pandemia na RPG. O microfone tá crocantando, hipocou. Meu Deus. Nossa, não, mas o primeiro episódio a gente não morava junto. Não, mas o RPG é muito disso. Oi, 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 alô, oi. Nossa senhora, meu. Eu vou entrar junto com o Celso de sensação judicial. Como que tá? Tá de boa? Tá de boa, tá de boa. Ok, ok. Perdão, meu microfone tá morrendo.